Quase 100% de toda a produção de ostras e mexilhões do país, quase 100% é de Santa Catarina. Há anos, há anos o Estado é referência no cultivo desses frutos do mar, mas sempre tem algo a melhorar, o que é ótimo, principalmente quando se trata de alimentos. A Câmara Setorial da Maricultura está desenvolvendo um plano estratégico para avançar na produção catarinense de moluscos. Os melhores moluscos consumidos em todo o país saem daqui. Santa Catarina é responsável por quase toda a produção brasileira de ostras e mexilhões. Em todo o Estado, são mais de 580 produtores. Tem a produção mais artesanal, como é o caso do seu Luiz, que mora em Palhoça. No quintal de casa, ele chega a produzir 60 toneladas de mexilhão por mês. A gente vem tecnicamente aperfeiçoando a técnica e sempre com isso aumenta a produção. Em Santo Antônio de Lisboa, na capital, o cultivo de ostras já está mais moderno. Por aqui, a preocupação é com a higiene e a qualidade do alimento. Mas nem todos os produtores têm essa mesma estrutura. Por isso, desde o fim do ano passado, a Câmara Setorial da Maricultura está construindo um plano estratégico para o desenvolvimento do setor, que nada mais é do que traçar metas e colocar em prática ações para melhorar a produção de ostras e mexilhões. Fazer com que a cadeia produtiva saia do extremamente artesanal e consiga evoluir para uma fase de qualidade alimentar, onde ela passa por altos controles, passa por sistemas de inspecionamento. A ideia da Câmara Setorial da Maricultura é alavancar ainda mais a produção de moluscos em Santa Catarina. O objetivo é unir forças entre as entidades que hoje já fazem esse trabalho. O resultado final é ter na mesa um produto mais competitivo e de melhor qualidade. Até o fim de abril, a Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado vai estar ouvindo os maricultores. A partir do mês que vem, a Câmara Setorial pretende já colocar em prática as ações discutidas com toda a cadeia produtiva. Nós temos que adotar técnicas mais avançadas de cultivo, que permitam o melhor aproveitamento das áreas. E temos também a garantia e todo o controle sanitário de cada lote de moluscos produzidos no Estado.